Música 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 Está bem com o seu normal, então eu à volta de volta, porque a gente se odeca tanto para o nosso país, talvez o nosso mundo mais um dia de volta. Então eu estava falando aqui, eu tenho a palavra para a péss terceiros. Muitos outros teus são mesmas. Eu tenho que fazeronteles. Então, vamos lá. Eu sinto muito de mim. Você disse que era essa a bairra? Você disse que era a Bairra? Eu disse que era uma bairra que ele não criei! O que é isso? Então se eu forneço a gente, pode ser um papel de pincel, e então eu vou fazer uma cor que eu vou fazer para mim. E eu vou fazer a minha cor que eu vou fazer. Você pode fazer o que eu vou fazer. Você pode fazer a minha mão, se eu forneço a minha mão. Eles vão fazer a minha mão, Mas já temos aqui, agora eu estou a ver como pesquisita. Porque eu gosto do casco de futebol do casco do casco do casco do casco de futebol do casco de futebol. Aqui nós temos um coração para o marivinho, e quando estávamos com a pírenniana, quando estávamos com a pírenniana, na época, quando estávamos com o pírenniano, a gente vai com a vinda o sara mantras, e você vai com a palavra, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?